Maria Beatriz Melo Andrade, a Bia, é a nossa próxima homenageada da noite. Filha de José Orival Melo, Vavá e Terezinha Fabri Melo, é casada com Pedro Paulo Andrade Neto e mãe da Suelen e do Paulo Natan. Bia dedica-se a vivenciar os costumes tradicionalistas, valorizando e preservando as suas raízes. Foi primeira prenda do CTG Minuano Catarinense e prenda do CTG Mangueira Velha. Formada em Letras e Jornalismo pela Uniplac, é pós-graduada em Revisão e Produção de Textos também pela Uniplac. É mentora do programa Onde Casa e realiza trabalhos defendendo sua terra em vários estados do Brasil. Foi além fronteiras realizando matérias em países como Uruguai, Paraguai, Argentina e em Paris, na França. Ela não para. No próximo mês, embarca para o Panamá. Ela não contou aqui, gente, o que ela vai fazer lá, mas depois ela conta, né, Bia? Bia atua como colunista do jornal Folha da Serra e empreende no comércio como proprietária da loja São Esteban Lages. É integrante do núcleo da mulher empresária na Asil. Sempre manteve laços fortes com a sua terra natal e com essa sociedade a qual tem um carinho especial. E vale ressaltar que na juventude representou o clube a estreia sendo rainha do carnaval. Bia é uma joaquinense de nascença, alma e coração. A Maria Beatriz Melandrade, a Bia, recebe o troféu capuchinho das mãos de Carla Amaral Porto Melo. A Maria Beatriz Melandrade, a Bia, recebe o troféu capuchinho das mãos de Carla Amaral Porto Melandrade, a Bia, recebe o troféu capuchinho das mãos de Carla Amaral Porto Melandrade. A Maria Beatriz Melandrade, a Bia, recebe o troféu capuchinho das mãos de Carla Amaral Porto Melandrade. Obrigado.